Pânico no rádio. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Joga em Pan e hoje vamos falar de teatro nesse programa, sexta-feira, você sabe que é dia de ir ao teatro e hoje temos aqui, senhoras e senhores, ele. Ele vai parar o Brasil inteiro e é uma palestra pura. Muito bem, Seninha. Além de ser gato. Obrigado. Vamos lá ver ela, senhoras e senhores aqui, Alexandre Borges e Fioravante Almeida. Aê, adoro. Obrigado, graças a Deus. Obrigado, beijo aí nos ouvintes, todo mundo aí que está nos ouvindo. Tudo bem, beleza? Tudo bem, um prazer estar aqui. Muito bem, o espetáculo é o Muro de Arrimo aqui no Teatro Brigadeiro, Brigadeiro Luiz Antônio, 884, hoje e sábado às 21 horas, domingo às 20 horas. Os ingressos você compra no 31075774. Meu querido Alexandre Borges, você é considerado um dos homens mais bonitos do Brasil. E você sabe... Da terceira idade, né? E você sabe... O núcleo Cazinho, o cara tinha três mulheres. Eu te amei muito. Oh, linda, obrigado, viu? O que foi, Amanda? Lembra que ele era de Avenida Brasil e ele tinha três mulheres? Não, e era o único cara filho da puta que a gente amava. E ele parecia uma envergadura maravilhosa. Claro, as três eram musas maravilhosas. Ele fazia tudo por elas e no fim ficou falido, né? Mas o amor continuou. Morou no subúrbio com as três, né? Mas como é que você aguenta esse assédio? Ah, é maravilhoso, né? Não é muito bem. Não é maravilhoso, não. Como é ser maravilhoso? Claro que é maravilhoso, um carinho, sabe, fantástico. Olha, a galã, a gente vai, vamos dizer, se cuidando aí, correndo atrás e, né? Tentando se manter um pouco em forma nos 48 anos aí. Então, estamos aí fazendo trabalhos essencialmente que emocione o público e que ele seja feito assim com uma imagem condizente ao que é o personagem e a gente ou engorda ou emagrece ou deixa o cabelo mais bacana ou desgrenha ou sei lá, a gente vai correndo atrás da personagem, que é o mais importante, né? O mais importante é levar... O público se emocionar, né? Sim, levar emoção pro cara. A beleza é um dom que a gente herdou dos pais. Eu também penso assim. Eu também penso assim. Dinheiro a gente doa. O difícil é aguentar a mulherada. Ah, gente. Certo, meu querido Fiorado. Você não passa por isso. Não passa. Eu queria ser cadinho também, mas tá difícil. Tá difícil, né? Tá bem difícil pra você, irmão. É, é complicado. Você tá muito difícil. Tadinho. A peça conta o quê, o muro de arrimo? Bom, a peça se passa no dia do jogo Brasil e Alemanha. Que foi o dia da vergonha. O dia da vergonha. É um cara da construção civil que tava fazendo um arranha-céu. Ele não foi dispensado pro jogo, então ele continua trabalhando. Então ele tá ouvindo as notícias pelo rádio do que vai acontecer. E o rádio empolga, o rádio traz aquela coisa e ele vai se empolgando, como todo brasileiro naquele dia, até a hora do jogo começar, enfim, quando começou. E ele apostou meio salário dele que o Brasil vai ganhar, num bolão lá que ele fez com outro colega. E aí, nessa empolgação da rádio, ele começa a falar do futebol, do time, da família, de São Paulo, do Corinthians, do que que é ser um cara da construção civil, o que que é essa solidão de estar lá no arranha-céu, o que que é ver as pessoas lá do alto andando pra lá e pra cá, aqui na Avenida Paulista. É toda uma vida, uma homenagem também ao operário da construção civil aí. Que tem muitos aqui em São Paulo. Pois é, que é um personagem às vezes não muito explorado, não muito matemática, muito assim. Então ela é uma comédia dramática, vamos dizer assim, porque a gente sabe o que vai acontecer e ele ainda naquele pré-jogo ali, naquela empolgação, mas usando como ponto de fundo isso pra falar da vida. Então a gente tem a trilha sonora do Otto, o Kleber Machado fez a narração do rádio pra embalar esse pré-jogo. E uma equipe maravilhosa, então é um monólogo. Ela foi escrita originalmente em 74. O autor, o Carlos Queiroz Telles, ele leu uma notícia no jornal de que depois do jogo do Brasil e Alemanha, um operário da construção civil morreu com a bandeira enrolada do Brasil e ele teve um ataque e morreu por causa do jogo, do resultado do jogo. Ele ficou comovido com aquilo e resolveu fazer uma homenagem a todos os operários e escreveu essa peça Muro de Arrimo, que foi originalmente montada pelo Antônio Fagundes e direção do Antônio Abujamra, em 75, mais ou menos, que estreou. E agora tem essa nova leitura, essa nova montagem desse texto, que engloba um pouco essa homenagem ao Carlos Queiroz Telles, que foi um autor de muita importância, mas foi um autor muito montado nos anos 80, 90 e tal. E o Fioravante produziu essa peça, um ciclo de leituras de peças dele, homenagem a ele. O Fagundes participou, o Cid Nogueira, todos os amigos dele. E agora culminou com a estreia do Muro de Arrimo, que é isso que a gente está falando. E o 7x1, nada melhor do que você ter um 7x1 para essa peça. Porque fica meio tragicômico. Claro, lógico. Muito, muito. Muito. Vocês têm perguntas ou não? Bem. Marina Mântega. Por que que é a derrota da seleção brasileira abalar tanto o país? Hummm. Gente. Hummm. Pergunta. Pergunta para o papai. Pergunte para o papai. Pergunte para o papai. Pergunte para o papai. Gente, para. Acho que cada um tem um limite. Uma coisa é uma paixão, um envolvimento, dependendo do que estiver acontecendo. Você vê as crianças que foram no estádio, crianças que estavam em casa, pessoas que não estavam entendendo nada. O profissionais já vão lá chorando também, desesperado. É, eu peguei um taxista que me contou que levou a filha a primeira vez para ver no telão, num teatro, que ela nunca tinha no teatro. Uma empolgação, telão. Ela ficava olhando para o pai, pai, o que que está acontecendo? Faz alguma coisa. Enfim, acho que a gente tem os limites como pessoas que realmente tiveram um infarto no campo naquele dia, pessoas que vieram ter problemas mesmo emocionais e tudo. Então acho que são graus, né? Eu, por exemplo, estava em Buenos Aires, no último capítulo da Avenida Brasil, foi o dia anterior. Nossa, como vocês são famosos. Cara, eu estava lá em Boa, porque o meu voo era no dia seguinte à noite. Como que é Cadinho em espanhol? Então, Carlito. Carlito? Em conta, como é que foi, Buenos Aires? Então, aí eu estava lá, a gente fez à noite, lançamos o último capítulo, no dia seguinte eu ia pegar o voo à noite, então o pessoal lá da Telefepa colocou um fio enorme, bebidas e comida, telão, eles lá assim, olhando também com a gente e tal. E aí começou, né? Começou a surra, a surra, a surra, a surra e aquela comida toda fris, esfriando lá, ninguém pegando nada, bebendo nada. E, enfim, acabou o jogo, aquele baixo astral. Ninguém comemorou, todo mundo quieto, os argentinos todos quietos com a gente, respeitando, a gente foi para o aeroporto, aí eu vim com um monte de argentino cantando, que eles estavam vindo para cá, para o jogo. Então, assim, foi um pesadelo, eu não via a hora de chegar no Brasil e... E domingo, aquele domingo, eu também passei por isso, cara. Então, foi complicado, mas... Então, acho que é isso, acho que a gente teve realmente um baque emocional e é isso, a gente nasce um pouco com os meninos com a bola do lado mesmo, jogando futebol e pelada. O jogo de escola, a gente já fica mal, né? Já fica... Isso, perdeu, já que ele... Você acha que a derrota foi tão vergonhosa que a gente levou mais na brincadeira? Porque, antigamente, o brasileiro levava o futebol mais a sério. Eu acho que sofremos muito mais em 74, em 82, do que agora. Você acha que foi o resultado... Eu sofri bastante, assim, mas... Esse 7x1? Mas 7x1 foi tão assim... Ah, é, mas sei lá, então, mas mais ainda, acho que eu fiquei mal... Foi em casa, né? Acho que não... Sei lá, a gente merecia ter feito uma coisa melhor e por toda a garra, mas... Eu acho que é assim mesmo, é pra aprender, bola pra frente, vambora e... Mas é uma coisa emocional que mexe muito mesmo e... Então, é... Acho que a peça também vai mostrar isso, vai ter essa pegada, assim, da emoção e as pessoas na plateia também lembrarem de onde elas estavam e essa coisa toda, mas também tem muito humor, então acho que é isso que você falou, acho que agora, por exemplo, quando deu 5, 6, eu tava com a Vera Hotz, Marco Caruso e tal, era só aquela coisa que aconteceu mesmo, piada no Facebook, fotos e o fuleco morto lá... Aí virou... É, aí virou... É, já virou... É, também tem que rir, né? Claro, chuta o cachorro... Tem que ser que nem o Lucas, o personagem de ter uma síncope e... O que que seria pior? O 7x1... O Lucas, o Lucas, ele tem a... Ele... A convicção, a certeza, ele aposso meio o salário da vida dele, que é um salário pequeno, tem família pra criar, tem barraco e tudo mais, então ele é um cara que... Então, eu acho que... Que é importante pra ele aquilo lá. Com certeza, é a vida dele, né? É, é, o que seria pior, o 7x1 ou o 3x2, depois da gente ter virado o jogo, aos 48 do segundo tempo? Nossa, não, acho que... Ou os... Assim, assim... Ou os 29 da prorrogação? Não, assim, assim, tudo bem, o filho é assim. Não, o pior é perder pra Argentina, né? Fazer alguma coisa. Não, mas esse, imagina, tomar... Nossa... Não, na boa, eu tava torcendo pra Argentina, vou confessar, eu queria que a gente não tivesse ficasse aqui. Ah, porque ele tá feliz lá, não, não, é, gosto muito mesmo, fui lá, fui super bem tratado, pessoal, super bacana, nunca, não teve nenhum, sabe, e... Mas, sei lá, acho que queria que a Copa ficasse aqui na América do Sul, queria que a Alemanha perdesse, não fiquei assim com essa paixão pela Alemanha, todo mundo ficou meio apaixonado pela Alemanha. Você não se sensibilizou com o Lucas Podolski fazendo coraçãozinho? Eu não, né? Ai, ele foi mais... Eu queria ver ele chorar. Ô, Alexandre, e o sucesso lá na Argentina da novela? É no mundo inteiro essa novela, tá passando? Tá, 120 países, é uma coisa impressionante, assim. Podia ter o 2, né? Eu tinha... A Avenida Brasil 2, pelo amor de Deus, seria incrível. Tá indo muito bem, é uma coisa muito bacana, porque pros atores, né, eu, por exemplo, eu tenho um projeto de poesia chamado Poema Bar, que é com um pianista português, tal, eu vou muito pra Portugal, tal, e a gente... é uma coisa não comercial, uma coisa minha, mesmo, produção minha. E a gente conseguiu, na Casa do Brasil, em Paris, que é na cidade universitária internacional, onde os estudantes vão, aliás, um toque aí pros estudantes que estão fazendo mestrado, doutorado, a Casa do Brasil, em Paris, nessa cidade universitária internacional, abre as portas pros estudantes fazerem intercâmbios e ficarem lá um ano, tal. E lá tem um teatro, foi projetado pelo Lúcio Costa, é um projeto tombado, é uma casa muito bonita do Brasil, que tem 20 países lá com casas. E aí a Avenida Brasil tava passando em Paris, e a gente conseguiu uma chamada da Globo Internacional pra uma coisa, e teve lá 400 pessoas na sessão, e uma coisa, assim, de brasileiro casado com francês, enfim, pessoas que tão morando lá muitos anos, muito por conta dessa penetração, assim, da novela em outros países. Então, pra gente que trabalha também no teatro, que trabalha com uma coisa, que sonhar em poder fazer uma excursão internacional, de fazer alguma coisa, né? Isso foi muito bacana, assim. Muito bacana. Eu tenho uma pergunta pra diretor. Pois não, Amandinha? Diretor, você escolheu Cazinho, porque ele é muito gostoso, ele fica sem camisa? É isso que eu quero saber. O Fioravante, essa pergunta, parece que... É. Ah, não. Por que você escolheu ele? Podia escolher um barrigudo. Eu escolhi ele, porque ele... Sempre admirei ele como ator, eu acho ele um dos maiores atores. Ele é lindo. Lindo. E também eu trabalhei no teatro oficina, onde ele trabalhou também, já tinha aquele mito, Alexandre Borges, Júlia, ele foi o rei lá em Hamlet, né? E aí eu era amigo dele, a gente foi acompanhando, eu se aproximando, eu falei, ó, dirige esse projeto, ele gostou, se apaixonou também pelo projeto e fomos, e deu certo, tamo aí. Uma luta do Fioravante, você sabe que fazer teatro é complicado, porque Leis, atrás de patrocínios, atrás de tudo, ele é produtor também, ator, e então conseguiu levantar esse projeto aí, eu acho, tenho muita honra, felicidade, porque direção não é realmente uma coisa que eu gosto, sempre fiquei de olho nos diretores, tentando aprender, né? Mas é meu início, assim, aqui em São Paulo vai ser minha estreia como diretor, então ele, enfim, foi uma luta muito grande aí de um ano e meio, que tá sendo realizado concretizado hoje, na estreia lá, às 9 horas, que já é aberta pra público, e vocês todos aqui da rádio estão convidados, e vão ficar até outubro. Muito bem, eu vou tocar uma música agora, daqui a pouco a gente vai, deve ter um monte de perguntas aí, não tem, imagina? Sim. Você nem tá vendo, né? Ah, é, você nem tá vendo. Ah, é, porque não dá pra gente ficar olhando. É, muito bem, ó, estreia hoje. Aí, tem mais do que olhar aqui. Aí, ó, olha ela aí, Jesus Luz tá aí, ó. Cuidado com essa aí, hein? Ficou linda assim, loirona, não tinha visto. Ficou show, não ficou? Ficou. Cuidado com essa aí. Você também, tá, mano? Só que é de Jesus, irmão. Esquenta não. Obrigada, ele é tão lindo, eu amo o seu casamento. Obrigado. Muito bem. Ó, hoje estreia o Muro de Arrimo, tá todo mundo convidado, no Teatro Brigadeiro, você vai ver o Alexandre Borges lá, monólogo, o Teatro Brigadeiro fica aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, 884. Sexta e sábado, às 21, domingo, às 20 horas. É muito importante você ligar pra reservar e comprar o seu ingresso. Vou passar o telefone, é o 11, né? 3107-5774. 3107-5774. Muro de Arrimo estreia hoje pra você de São Paulo aqui no Teatro Brigadeiro. Já, já a gente volta. Estamos de volta aqui na Jovem Pan, todo o Brasil ligado aqui no Pânico, na rede Jovem Pan. Hoje estamos recebendo, hoje é dia de teatro. Sexta-feira é dia de teatro, hoje a gente tá indicando pra você uma peça bacana. Estreia hoje, Muro de Arrimo, tá aqui no Pânico o nosso querido Alexandre Borges da Globo, todo mundo conhece, o Fioravante Almeida. E eles estão divulgando aqui o Muro de Arrimo. É aqui no Teatro Brigadeiro, na Brigadeiro Luiz Antônio, 884. A sessão hoje é às 9, amanhã também às 9, no sábado, né? E domingo às 8 da noite. Os ingressos você já reserva no 31075774. E essa peça conta, isso é um monólogo aqui feito pelo Fioravante, com a direção do Alexandre Borges. Ele conta a história de um cara que no dia do jogo do Brasil e da Alemanha, ele faz uma aposta, ele pega o salário dele. Ele é trabalhador da construção civil, ou seja, um pedreiro lá, um... O famoso pião. O pião, exatamente. O pião que está lá e aposta tudo no Brasil. E aí foi aquela história... All in. Exatamente. Dá um all in. Você tem que acompanhar lá esse espetáculo que estreia hoje em São Paulo. Agora, o Fioravante, eu queria saber, você que faz o pião da peça, em algum momento existe, porque todo mundo sabe que um bom pião é aquele cara que não perdoa nada, né, meu irmão? Tem alguma cena assim que você fala, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa aqui que tipo, pião é fogo, cara. Não, mas ele é um pião sério, tem família. Ah, não é aquele pião... Trabalhadeiro. Tranqueira? Trabalhadeiro, trabalhadeiro. Mas ele falou que tem um pouco de humor, mas é porque geralmente pião é tranqueira, né, cara? Claro, pensa em mulher, né? Não pensa em mulher, não tem... Mulher não, pensa em qualquer coisa, né? Tem uns caras aí que... Tem uns vídeos rolando no WhatsApp aí. Você vê que os piões... Entre eles, animal, é tudo que vier, meu irmão. Os caras traçam tudo, até marmita. Tijolo, tá valendo. Tijolo? A gente já viu isso aí no WhatsApp. Tijolo? Você tá muito ansia, compartilha esse tipo de vídeo. Olha, sentindo depressão. Os caras mandam até o tijolo, amigo. O que é isso, Carioca? Não, sentindo depressão. Os vizinhos sapanam? É. E eles ficam com... Fica fazendo... É meio fetiche, meio fetiche. Porque sabe que tá sendo observada pelos operários. Ah, gente. Você nunca fez isso? Não é que não, né? Pô, Marina, mas como você é... É, você não é mais moderna. Como você diz que você é. Eu acho que vou ficar tirando minha roupa pro cara que tá... Sei lá, só pra ficar com vontade. Só isso. É, eu não sei. É, aquela cortina assim e tal. Ué, não disse que é o maior teste pra mulher? Mas você chegou a ver? Você chegou a ver também? Não, eu queria fazer esse laboratório, mas não deu, não. Não deu? Não rolou nesse dia? Não rolou de você observar? Não deu. Então, mas quem é esse cara? Quem é o Lucas? O perdeiro Lucas, ele é um cara apaixonado por futebol, pela família, pelos filhos. Ele acredita... É um cara, sobretudo, sonhador, assim. Brasileiro, assim... É uma homenagem mesmo a esse espetáculo. Ele aposta porque ele acha que vai dar certo. Ele acha que o carnê vai ser sorteado. Ele não vai pagar mais nenhuma prestação. Não, quer dizer, é um cara endividado, mas um cara que leva tudo com muito humor. Exatamente. Ele é um sonhador, né? Ele acredita que o Brasil vai ganhar e ele vai sempre jogando tudo que ele tem pra mudar, pra ter sorte na vida. Ele espera alguma coisa mudar no destino dele. Exatamente. Eu acho que amanhã... Ele acredita muito, né? Ele tá tão cego que ele acha que realmente o Brasil vai ganhar. E ele vai... Oi? O que que é? Tá ligado aí, ó. O que que tá ligado? Não, é o vídeo. É, o vídeo não é essa caixa preta aí. É isso, ó. É um espírito aqui, ó. Nem isso não, Amelie. É isso aqui, ó. Um espírito. É isso aqui, o cara falou aqui, ó. Ah, deixa pra lá. Ah, ué? Que é isso, ó. Você viu que tinha um... Não, não. Ouvindo voz. Eu ouvi. Muito bem. Bruna Steta. Bruna Steta. Colunista social em ascensão. Você já entrevistou ele lá em Aracaju, Alexandre? Então, eu tava falando com o Alexandre nos bastidores agora, né? Que eu sempre fui fã dele, fã do trabalho dele. E agora eu tô de parabéns como diretor. Porque quando a gente... É o Amaury Junior de Aracaju. Quando a gente presta vestibular lá no Nordeste, eles pedem que a pessoa leia o livro Um Copo de Cólera. E eu assisti, na verdade, o filme com ele e a Júlia, que foi fantástico, assim. Muito, muito bom mesmo. Ai, você não leu o livro. Você viu o filme e passou na prova. Mas é a mesma coisa. E eu passei no vestibular em oitavo lugar, em Javaleza. Eu fiquei muito feliz. Parabéns pela sua atuação. E agora, como diretor, vai fazer o maior sucesso. E minha pergunta vai para a Fioravante. Eu quero saber de você se é realmente uma grande responsabilidade fazer um papel que foi do Antônio Fagundes, né? Na primeira... É a bicha definitiva. É a bicha definitiva. Zerou a bichice. Zerou? Esse cara não zerou a bichice? Zerou. Castelo da Princesa do Mário. Não é? Fala a verdade. A Léxia não está vermelha. A bichice. Tem sotaquezinho assim. Não tem, não tem mais para onde ir. Você acha que tem mais alguma... Não tem mais, né? Ai, tão lindo. Ele mandou um beijo para mim. O Paulo Beste está fazendo uma bicha tipo você. Ai, não. Mas eu sou melhor do que ele, que eu sou o Boazinho. Ele é do Mau. Ele é o Theo. Eu sou o Eric, bonzinho. Um Bruno Asteta. Deixa ele responder aqui. Olha, é uma responsabilidade, sim, enorme, claro. Mas eu acho que o teatro tem o seu tempo, né? Ele fez, tinha acabado de sair, o país tinha acabado de sair de uma ditadura, estava naquele movimento de ir para frente, Brasil, salve a seleção. Era um outro momento, assim. Ele fazia de outro jeito. Agora a gente está com essa coisa atual mesmo de uma Copa no país, dessa sensação do pré-jogo. As sensações são parecidas, mas eu acho que até o momento é muito diferente. A adaptação moderna, na verdade. A tirana que a gente perdeu e ficou em quarto lugar do mesmo jeito. Tem muita coisa muda. É porque o Antônio Fagundes, ele é incomparável. Um dos nossos maiores atores de todos os tempos. E ele é um senhor de idade magia. Você está caminhando para ser um senhor de idade magia. Um cara muito inteligente, muito engajado, sempre lutou pelo teatro, sempre teve uma coisa muito forte. Essa peça foi muito importante para ele, porque ele também era um cara novo, foi a primeira produção que ele bancou naquela época, junto com o Antônio Abujamra. O Abujamra também é outro mestre da direção, um dos maiores também. Então eles se juntaram, fizeram o Mundial Rimo, que para os dois foi muito importante. Eles tiveram uma carreira sensacional, depois ele remontou na Companhia Ser, que ele faz as peças de repertório. Então foi realmente um estouro. Mas eu acho que essas coisas estimulam. Você ver um grande ator e saber que ele fez aquele personagem. É uma coisa como se você for fazer um Hamlet. Você pensa, o Laura Olivier fez o Hamlet, Paulo Autran fez Shakespeare. Sensabilidade. Mas isso estimula. É sempre bom você se mirar assim nos grandes. Ele foi num debate com a gente e foi uma coisa muito legal, porque foi um encontro dos dois Lucas, né? E num certo sentido, nesse dia ele passou o bastão, que é a coisa que a gente faz no teatro, né? Por exemplo, o cara não consegue mais fazer o noviço aí, ele tem que passar para um ator mais jovem, sabe? E eu acho que teve uma troca, assim, eu acho que ele falou pra... Merda, tá abençoado. Bacana. Bacana. É, todo mundo fala merda no teatro. Sempre. Por causa do cavalo. É, essa que eu sei, é. Que é a história do cavalo. Que é a história do cavalo. Quando, no teatro inglês, né, que eles iam de cavalo e carrocharreio lá, o quanto mais cavalo tinha em volta, quanto mais merda tinha, mais cavalo tinha, mais público. Na porta do teatro, mais público, o teatro tava cheio. É. Muita merda pra você. Muita merda. Eles falam isso, né? Pois não, pois não. Eu tenho uma pergunta. Ó, não é minha pergunta, né? E olha o livro dela brilhando, a sobrancelha já foi pro lado. Cuidado que ela virou freira agora. É pergunta de quê? É uma Jesus, né? Não, é pergunta aqui do WhatsApp. Qual é o número do WhatsApp? 9-4-1-6-4-30-37. Tá. Não, é só do pânico. Por que que você tá com esse sorrisinho, Mariano? Senhor de Brilhada, fala. Bom, eu tenho a Shelly, da Zona Sul, ela é também, ela é do Procon da Samsung. Ela tá falando que ela é muito sua fã, tá? Do Procon da Samsung? É. Ela deve ser do SAC. Alexandre, eu sou sua fã e um dos personagens que mais gostei foi quando você tinha três mulheres. Pergunta pra Alexandre, sei que você é casada há muito tempo, mas já teve alguma fase em que você teve mais de uma mulher? Lógico que não, ali é Alexandre. Não, claro, assim, eu acho que tive, claro, claro assim, né, no sentido de que todo, acho que na juventude, a não ser que você tenha realmente aquela paixão, né, eu fui um cara muito assim de paixões, sabe, de ficar sofrendo e põe a música e fica lembrando e chora de saudade. muita dessa coisa de vir pra São Paulo, eu sou de Santos e às vezes você arrumava uma namoravadinha aqui em São Paulo, mas tinha que voltar pra Santos pra escola e ficava aquele, né, ou, ou, enfim, amores de verão, que você conhece a mina no verão, fica lá com aqueles três meses. Lá no boqueirão. É, aquelas coisas, né, e aí a mina vai embora, você fica ali às vezes naquela fossa. E também nessa coisa de verão, de você tá numa noite com uma e beija a outra, hoje todo mundo beija todo mundo, beijar também é ficar, né, você, pô, hoje eu fiquei com quatro, cinco, seis, beijei, as mulheres também falam, saí na balada, beijei três, beijei quatro, então é o princípio, né, cadinesco da coisa, quer dizer, é essa coisa de você... Lavou tá novo. É, são fases. Lavou tá novo, secou tá virgem. Respondi mais ou menos? Não é isso? Claro, pô, não é isso? Teoricamente é isso. A rigor sim, Amandinha, você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu não sei. Lavou, ficou novo. Secou, voltou a ser virgem. Amanda Ramalho. Faz o que que é isso, é bíblia, Amandinha. Muito bem, então essa pergunta você vê que ele saiu muito bem. É, isso aí. É porque os caras não conseguem admitir que alguém possa estar casado há tanto tempo com a mesma mulher. 21. No meio artístico isso é uma coisa que é... Só ele e Tony Rambo. Não é comum. Não é comum, não é usual. Mas cada um é cada um, pô. Não é? Por que que você acha que o cara que tem que ser ator tem que trocar... Eu acho que o casamento de uma modo geral hoje em dia é um casamento que não só na área artística, mas está todo mundo se divorciando na hora que quer e não tem muito em busca daquele compromisso. Claro que... A pessoa não cede mais, né? É, quanto mais nesse mundo hoje que as mulheres... Tudo independente, querendo a carreira e pensando duas vezes a gente ter filho e quer ter filho no momento certo, planeja e tem aquela coisa e a profissão muito... Então eu acho que o meu casamento com a Júlia sempre foi pautado muito pelo respeito, pela nossa carreira, porque a gente vem desde garotos assim, buscando essa profissão, querendo ter essa profissão, sabendo que essa profissão a gente viaja de um lado para o outro, tem fã, tem amigos, tem a bilheteira e tem plateia, tem pessoas que vão falar contigo e depois que você tem um trabalho um pouco mais de popular aí as pessoas, né? Então eu acho que essa liberdade é fundamental em qualquer casamento. É liberdade de saco, tem que ter muito saco para aguentar durante o tempo. Você é ciumento quando você vê, por exemplo, a Júlia numa mega de uma cena? Não, eu olho humanamente, dá aquele frio na barriga, aquele calor um pouco, mas... Aquela vontade de matar, mas... Mas você assiste? Assisto, assisto, assisto e... Você fala, amor, pega mais, Júlia. Já mandou esse? Já mandou, Alexandre? Ah, senão ela pede o divórcio. É. Pega mais leve? Muito bem, Amandinha, você está aí com pergunta de ouvintes ou não? Tenho pergunta de ouvintes, mas eu tenho a pergunta de Amanda. Sim, senhora. Você, ontem a gente estava falando com eu e o Emílio, a gente pensa muito, a gente é muito inteligente e a gente faz terapia junto e a gente ficou falando como o artista é mimado, assim, você foi o casinho, um grande sucesso, todo mundo vai te tratar como um grande, um tipo dos nossos, a gente sempre vai puxar seu saco, perguntar se você quer uma água, essa coisa, assim, a gente é meio seu capacho, porque a gente ama você. Escravo. Meio escravo. Mas, às vezes, sei lá, você fica um tempo fora do ar, o pessoal meio te esquece e meio aga pra você. Você já viveu isso, assim, tipo assim, o auge e o negócio assim, tipo, pô, mas eu queria ser mais famoso. Ou quando você está no auge, você fala assim, nossa, eu queria voltar a ser menos aparecido? Olha, não, eu, graças a Deus, assim, tudo tem uma carreira, assim, ascendente no sentido de que eu fui sonhando, foi acontecendo coisas, então eu, sabe, me decidi, ser ator é muito difícil, sabe? Eu acho que ser ator é uma decisão que quando você toma, você tem que estar ciente de que tudo pode acontecer na tua vida, até você realmente passar por dificuldades financeiras, não ter o que comer e ter que morar em pensão e correr atrás de outras coisas e mesmo com a família, sempre uma questão muito complicada, pai, você é ator, não, meu, mas isso não era dinheiro e... Conflitos. Sempre a vida artística, seja ator, artista, no meio do entretenimento, né? É sempre muito... Então, à medida que você decide, tudo agora é lucro, tudo pra mim foi uma coisa, os altos e baixos, eu lido como uma coisa que realmente isso tem que estar na minha biografia, eu tenho que ter fracassos, eu tenho que ter... Quando vem o sucesso, eu também procuro comemorar, mas também não me deslumbrar com isso. O seu ego já te engoliu? Não, não, não. O meu me engoliu, eu tô horrível, eu tô me achando de um jeito... Eu tomei o ego, meu filho, aqui ó, tá aqui. Ó o Robin Williams, hein? Ah, minha filha, eu sinto que tá... É, o Robin Williams, o Robin, eu não sabia que ele foi diagnosticado com Parkinson. Não sabia também. Também não sabia, não. Só sabia que ele tinha problema com álcool, droga e depressão, só isso. Ele tava no estágio inicial de Parkinson, ele tinha descoberto que tava com Parkinson. Então, eu acho que ele já devia ter um histórico, assim, de depressão, né? O cara... E se tratou tanto tempo do alcoolismo, aí quando ele... Ele descobriu que ele tá... Ele falou, pô, como é que eu vou sair dessa aí? Não vou aguentar. O cara não aguentou o... Terrível. Não aguentou a... É por isso que o teatro é uma coisa santa e purificadora, porque você pode ter o palco... Você, literalmente, morrer no palco. Eu acho que o teatro sempre vai estar aberto pra que se você lutar, for atrás e batalhar a sua produção, o teatro sempre vai estar aberto pra você. Você não vai precisar depender de convite de ninguém. Você sempre vai estar nativa, né? Então, por isso que eu acho... Eu sou um cara que sempre vi televisão. Vi pessoas maravilhosas que desistiram, pararam, teve esse momento. Então, eu tenho a consciência de que as coisas não duram pra sempre. Que as coisas... A gente tem esse momento realmente de decadência. E o importante é você se preparar pra isso. Não só tentar fazer uma poupança pra ter um pouquinho de sustento nesse momento da sua vida. Mas também abrir o leque pra você ter lugares pra se expressar artisticamente, né? E ter uma coisa assim de... Quando você fica muito refém de um cara como esse que ganhou o Oscar, que teve uma coisa... E tem uma coisa muito grande. Talvez seja mais difícil você ir pra um teatrinho e eu vou pro interior de São Paulo, rodar São Paulo. No sentido de pegar uma van e sair aí três meses, fazendo meu teatro, fazendo a minha coisa, meu sustento. Então, eu quero sempre ter isso um pouco comigo, que é o meu início. Acho que o meu início, ele vai ser a coisa do que foi... vai ser o meu fim. Bonito, bonito. Bacana. Isso aí. Eu vou tocar mais uma música agora. Daqui a pouquinho a gente faz aqui perguntas de ouvinte. Deve ter muita pergunta aqui. Muitas perguntas. Nossa, tá bombando aqui. Daqui a pouquinho, mas antes eu quero convidar todo mundo aqui. Vou passar o serviço agora do Muro de Arrimo, que é esse espetáculo que tá em cartaz. Vai estrear hoje em São Paulo, aqui no Teatro Brigadeiro. Todo mundo tá convidado aqui na Brigadeiro Luiz Antônio 884. Hoje, amanhã às nove, domingo às oito. E os ingressos você compra no 11-310-75774. 11 é bom ligar antes e reservar. 3107-5774. Daqui a pouquinho tem mais aqui na Pan. Eu não nasci... Não, ainda não. Ainda não, Emílio. Queria as galera de bota. Agora, um, dois, três, quatro. Eu não nasci pra trabalho. Eu não nasci pra sofrer. Eu percebi que a vida... Ó o volume. É muito mais que vencer. Já dirigi automóveis. Já consumi capital. Já decidi que o dinheiro não vai pagar. Não vai pagar. Estamos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje, Alexandre Borges e Fioravante Almeida. Todo mundo convidado pra ver o espetáculo. Estreia hoje em São Paulo. É um muro de arrimo. É uma história muito bacana que aconteceu no dia do jogo Alemanha 7-Brasil 1. É a história de um peão de obra. Quem faz aqui é o Fioravante. E você vai acompanhar uma comédia trágica. Teatro Brigadeiro. Estreia hoje. Brigadeiro Luiz Antônio 884. Você não tem desculpa pra não ir. Porque tem metrô na porta. Tem estacionamento ao lado. Não é isso? Isso. Todo conforto pra você ver um espetáculo bacana. Pare de ficar no Facebook aí. Que eu sei que você fica nesta porcaria dia em dia. Tá alhaçada. Aliás, o muro de arrimo tá no Facebook. Tá no Facebook. Facebook barra muro de arrimo. Facebook barra muro de arrimo. E você queria fazer uns... Queria agradecer os nossos apoiadores, que é a 3M, a JSL, a promoção da Rede Globo, a Gráfica Print, a Paulista Flex, o Maxud Plaza, a Benfica Turismo, Andraus Andames, o Amazém da Luz, a Atlanta Materiais, os restaurantes Mineira, Ridec, Paris 6, Tomiã e Oficina Cultural Oswald de Andrade. Boa, 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 boa. Obrigado. É isso aí, são os apoiadores aí. Você liga lá pra reservar o seu ingresso. É 11-3107-5774. Sena, o que você quer? Uma pergunta depende da peça, mas é sobre a carreira do Ajando e Borges. Picante. Mas é uma pergunta importante da história. Mas é picante. Picante mesmo. Picante, Sena. Mas é que agora, muita gente não imagina, ele fez cara a sair junto com o Tony Ramos no filme do Getúlio Vargas. Sim, sim. Obrigado por lembrar. Sim. Foi uma coisa... Foi um trabalho muito bacana, porque eu sempre... Primeiro, enfim, foi um filme de João Jardim, todo filmado no catete, em lugares históricos. E o Carlos Laçada sempre foi uma figura que eu olhava assim na fotografia, num livro de escola e achava interessante aquele jornalista jovem, contestador, e de repente sofre um atentado, leva um tiro no pé, o segurança dele morre. E 19 dias depois, por causa disso, cria-se uma crise e um presidente da república se suicida. É uma coisa muito forte, né? Que a gente, todo mundo aprendeu na escola. E nas primeiras vezes que eu fui pro Rio de Janeiro, já um pouco à toa, eu passava em frente ao prédio do Carlos Lacerda, na Toneleiros, e via onde foi esse atentado. Então, 20 anos depois, tava lá eu filmando no mesmo prédio, o camarim era no apartamento que a gente se trocava ali, eu ficava imaginando pessoas no prédio, o pai viu o atentado na época. Então, teve esse filme agora, do João Jardim, de fotografia do Walter Carvalho, que é Os Últimos Dias de Getúlio, que foi um filme que foi muito bem assim, ainda vai ter uma carreira longa aí pelo Brasil, então, obrigado pela lembrança. E vai sair em DVD também, provavelmente sai em DVD. Sim, tá indo pra Portugal agora estrear, e em outras cidades já tá passando também. Mas é isso, foi bacana. Cinema sempre é bom fazer, mas eu adoro. O cinema, o que funciona é essas comédias, né, Globo Filmes, apresenta uma comédia tão bacana. Foi uma coisa que realmente nos últimos anos deu um fôlego, lógico. Mas é importante fazer filmes como Getúlio, um filme histórico, e outros filmes que acontecem aí, enfim. Então, eu acabei de filmar também um do Guimarães Rosa, do Luiz Henrique Rios, mas um conto do Guimarães Rosa que vai estrear com Caio Blá, Maria Flor. Então, é isso, acho que tem espaço pra todo mundo, é importante variar os gêneros. Exatamente. Caio Blá. Caio Blá, o que? Ah, o que foi Caio Blá. Ah, não foi o Caio Blá, o Caio, é outro Caio, né? Caio Castro, entendeu? Polêmica. Mas Caio Blá é mal loucão também, né? Esse cara aí é meio... O Caio Blá? É, um cara meio doidão, né? Um cara meio... Um cara diferenciado. É, ele gosta muito dessa coisa também da ecologia, da natureza, e tem uma vida assim, realmente que busca uma... Sai um pouco da loucura da urbana e tal. Um cara muito bacana. Bacana? Muito legal, muito... Quem é o Caio Blá? É um doidão que fica barbudão, às vezes. Ah, eu sei o que. É um doidão. Ele é meio quietão, ele é um cara muito... Ele acabou de fazer o monge de Joia Rara. Ele sabe tudo, ó. Tá no império. Ô, Rebu. Ele tá... Não, amor, ele tá no império agora. Ele é o filho da Maria Marta, do Zé Alfredo, o chefe ricaço. Eu acompanho novela também. Então, falando sobre o mundo da novela, Alexandre, eu queria saber de você como é que... Não é definitivo? É a bicha zerou o pistacho do gay. Tem, não tem mais pra onde ir, né? Eu queria saber como é que você consegue, assim, fazer vários papéis e ser diferente em todos eles. A gente não consegue enxergar Alexandre Borges em um só papel. A gente consegue enxergar você em vários papéis. Como é que você consegue? Não, não. Obrigado, obrigado. Porque eu sou fascinado por você. Eu falo, quando eu lhe olho, eu fiquei superado. Ai, maravilha. Fico muito feliz, muito obrigado. É sério, você é fascinante. Acho que isso realmente é... Acho que primeiro é o autor, né? Você tem um grande personagem nas mãos, você lê um texto que te empolga, que te faz e procurar. Então, eu já fiz desde a Muralha, que foi uma minissérie de época, que é a Fundação de São Paulo, em que todo um romance com a Letícia Sabatella. Então, era aquele cara que tinha um cabelão enorme, roupas da época, né? Aí vai pra celebridade do Gilberto Braga, um alcoólatra de um cara que sofria problema de alcoolismo. Como o filho, eu tirava ele da sarjeta, levava pra casa, limpava ele. E ele naquele drama todo, depois dos Alcoólicos Anônimos e tudo mais. Então, já é uma outra pegada que vem o Cadinho com uma coisa mais urbana, mais um cara contemporâneo, um cara mais moderno e com uma coisa mais sedutora. Então, o próprio perfil da personagem vai te levando a ter essa composição interior. E aí entra o figurinista, entra a direção, entra com quem você tá contracenando. Eu acho que é só você ficar realmente... Se entregar. Se entregar ao personagem, ficar ali disponível pra tudo que acontecer, que eu acho que dá essa diferença. Porque hoje em dia, qualquer pessoa agora quer ser ator, qualquer pessoa quer ser artista... Tipo você que tá no curso do Wolf. E não quer estudar. Você acha que você vai... Ele que é um ator útil, ator que fuma maconha, ator que usa xadrez, desprendido, chinelo de dedo. O que você acha desses cursos? Vamos citar nomes, tipo Wolf e Mike, que quer fazer essas pessoas um sucesso. Mas eu passei no curso avançado, eu não fui nem pro básico já. Eu passei pra melhor, ele falou... Ele quer o seu dinheiro, trouxa. É lógico! Você faz esses cursos, você já fez? Não, eu fiquei no... Eu trabalhei no teatro oficina, me formei lá e passei antes pelo CPT. Antônio Celso. Zé Celso. Zé Celso. Zé Celso. Zé Celso, eu viajei. Você fez Zé Celso? Zé Celso. Zé Celso é doidaço. Doidão, você é roqueiro doidão. Fiquei em 93 e comecei... Eu casei com a Júlia lá. Platicamente em cena. Então eles têm um relacionamento aberto, certeza. No Facebook deles tá em um relacionamento aberto. Ela gosta, né, Mário? Ai, Cazinho, até a minha irmã tá aqui, apaixonada, Cazinho. Acho... Só... Sei que a pergunta também foi para o Felavante, mas enfim, acho que é válido. Todo curso é válido. Se a pessoa tá afim, tá no interior de São Paulo, tem lá um curso, seja no SESI, no SESC, um curso de alguém que já tem alguma experiência. É igual aprender a ler, né? Em qualquer lugar vale a pena. É, eu acho que você tem que ir caminhando. Você não pode saber que aquilo é só isso que você vai ter que fazer. Eu acho que tem que ter um começo. Eu recomendo, por exemplo, o CPT do Antunes Filho ali no SESC, Vila Nova. É um diretor consagradíssimo. O SESC Consolação. Que de tempos em tempos abre testes para reciclar pessoas novas. E no começo tem um CPTzinho lá que é um grupo... Um começo muito importante que depois, se tudo der certo, você entra no grupo futuramente no Macunaíma, então... Mas enfim, o Wolf tem o Ulisses Cruz no Wolf. Escola CP, que é grátis. Não, mas tem que ter... O cara tem que ter também... Tem que fazer uma auto... Auto... Autoanálise. Sim. Porque não é todo mundo que nasceu para isso. Sim. Porque hoje em dia, o que os caras querem? Quer ser bonito, quer ser famoso e rico. Hoje em dia, todo mundo quer ser rico, famoso e bonito. E não é... Não é indo para... Não. Dramaturgia, onde você vai ser o ator, você vai ser rico, famoso e bonito. Porque a maioria está batalhando, está em teatro pequeno, está se virando por aí. Está fazendo lá os teletubbies no shopping. Você sabe como é que funciona o negócio. Eu fiz muita feira, muita coisa de UD. É capitão. Enfim, já fiz coisas assim de sobrevivência. Para levantar um trocado. Figuração de comercial. Já fiz coisas assim de... Fui à luta. Acho que você tem que... Para não sair do meio, para não ter que parar para ser balconista. Nada contra, mas tipo assim... Eu preferia fazer... Queria ser a profissão. Fantasiar de Mickey, sei lá, de fazer uma fantasia de panda, do que estar numa loja vendendo que não tinha nada a ver com a minha profissão. Então, eu fui atrás de recursos mesmo, porque eu vim de Santos para cá sozinho. Fui batalhar a minha carreira aqui no começo. E errei muito. Era muito verde. E até hoje estou em busca de coisas para me melhorar, para ter uma noção maior do que é ser um ator. Principalmente quando a gente está falando do Antônio Fagundes, você vendo uma carreira como a dele, você fala, caramba, sempre tem que estar se renovando, estudando e indo em galeria de arte, ouvindo música, sendo eclético numa música clássica, numa ópera, num rock, ou lendo poesia, lendo romance, estudando os autores de peças, eu acho que você pode ser muito autodidata. Aprimorando a sensibilidade. Aprimorando a sensibilidade, no final das contas. E você vai chegar, vai queimar a toba, vai ser a última... Não vai, Alexandre não faz isso. Vai ser a última... Uau, Alexandre está no meio da sua faixa etária. O último degrau de um artista é dar uma queimada. Alexandre, você está chegando na idade. Aí você vai estar na sensibilidade. Tem que aproveitar tudo. Master, você vai estar no Master. Você vai ser Master aí, Master. Alexandre tem carambilho, que gosta de tudo. Claro que não! Você tem o laboratório. São as experiências. São as experiências. Não faz isso. Tipo o Paulo Bet, ele passou por um laboratório? Ah, não sei. Saber. Eu estou mal, o Zé Maier não pode fazer. Claro, claro. O Zé Maier está me incomodando. Porque ele é o símbolo da feminilidade. Então, mas esse é o desafio do ator. O cara que é o artista, o que ele faz? O que ele faz? Ele transforma, por isso que é legal, o cara que a gente está aqui com grandes atores e tal, que é transformar a realidade. Que é a grande graça de ser ator, é você transformar uma realidade ali na... E até mostrar, de repente, uma realidade que as pessoas não estão imaginando. Eu não estou preparada para o Paulo Bet, você que é gay. Uma coisa que não está tão aparente, mas que é mais sutil e você coloca em evidência. Que você acha que o cara saca e você fala... Porque tudo vem da vida mesmo. Sim, claro. Tudo vem dessa coisa da... Então, às vezes, o artista pesca coisas que estão escondidinhas ali, ele, de repente, na música, na pintura, isso eu acho que é geral para o artista, no comunicador e no que vai ser feito, o que vai ser falado, o personagem que você cria novo, né, Caril? Tem que estar sempre com a antena ligada. Para não se repetir, né, como ele fala. Essa coisa de você ser eclético é tão importante, né? Você está surpreendendo. O público, ele te enjoa muito rápido, né? Exatamente. Hoje em dia, então, né, cara? Você tem que ser muito rápido, assim, para fazer coisas novas. Ó, queria agradecer muito a presença. Presença encantadora. Vamos, mais uma vez, convidar todo mundo para ir ao teatro, que é muito bacana. E lá você vai descobrir coisas. E o mais legal de ir no teatro é isso. Você vai com a tua namorada, você vai com o teu namorado, com o teu amigo. Leva a sogra, o pneu. Depois você vai jantar. E aí, quando você vai jantar depois, você descobre, pô, aquela parte ali da peça, será que ele quis dizer isso, quis dizer aquilo? Exato. E aí que está... É o mais legal, Emílio. A grande graça do teatro é justamente isso. É depois você ter aquela... E quer ver um barato que deve dar? Muitas pessoas que assistiram a tua peça vão estar na rua, vão ver um cara na obra, não vai ser mais aquele cara invisível, né? Exatamente. Tem um sentimento ali. Eu estou hospedado no Maxur de Plaza, tem uma obra do Shopping da Paulista aqui, né? Que eu dou de cara há 40 dias que eu fico vendo isso ali. Não, e você... Virou uma obsessão aquela obra. Não, você começa a perceber que é um sentimento ali. Ah, uma vida louca, né? Isso, a gente fez a filmagem aí na obra. Ah, eu adoro passar lá na frente. Porque na peça tem projeção também de operários, de obra, de coisas que a gente faz uma projeção e foi filmada aqui nessa obra aqui do Shopping da Paulista. Um beijão para todos lá da obra. E eu quero deixar aqui... Estou muito feliz de estar aqui. Carioca, Emílio, meu filho, valeu. Fã de vocês. Miguel, um abraço, Miguel. Um abração para vocês, tá? E é isso. E agradecer a todos os ouvintes aí, o pessoal do Pânico, todo mundo que está aqui, tá? Vocês todos, muito obrigado pelo carinho, tá? Obrigado você ter vindo. As meninas, especialmente. Loria Morena. Loria Morena, lindas. A gente não vai dormir, né, amor? Ai, esse casinho. Muito bem. Fioravante, obrigado também por você ter vindo. Muito obrigado. Todo mundo convidado. Hoje é estreia. Hoje é estreia, tá todo mundo convidado. Hoje provavelmente tá sold out. Então, você liga para reservar. Eu vou passar o telefone. A peça chama-se Muro de Arrimo, aqui no Teatro Brigadeiro, para você de São Paulo, aí do interior. Se você quiser reservar, olha o número aqui, ó. 31075774. Eu vou repetir, porque eu sei que você não anotou. Sua anta. 31075774. Eu espero você pegar uma caneta. Espere. Nunca tem caneta, né? Não tem caneta. Vai lá. Última chance. 31075774. Sexta e sábado, às 9, domingo, às 20 horas, Muro de Arrimo. Mais uma peça bacana que a gente tá indicando pra você aí. Vá ao teatro. Vá aproveitar. E chega de Facebook, fica lá que nem a Amanda, nesta Instagram. Tira ela apagar, cara. Fazendo amorzinho virtual, né, Amanda? A sapadinha. Tirando foto no banheiro. Tira ela saída. Vá ao teatro, que sexta-feira é dia de teatro. Obrigado, meu querido Alexandre. Obrigado, senhor. Sucesso pra vocês. E apareçam sempre. Valeu. Obrigado. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem querido Meu querido Sena Eu vou pedir pra que você agora Você sabe que na vida A gente tem que ter muita cabeça Muito aberta O mais importante na vida da gente É trabalhar com a cabeça Bem aberta, porque senão você vai se transformar Numa pessoa limitada Limitada e não ajuda na sociedade Exatamente, eu vou pedir pra que você Nessa sexta-feira Dê uma dica GLBT Adoro Uma dica GLBT É que o pessoal Tome cuidado Vai nos passeios Porque ultimamente o pessoal anda Tinha muita selfie De pessoas da classe Não, não, GLBT Um lugar pra ir, pra curtir Aí não Um amorzinho gostoso Pelo comprimento Curteção Curteção Aí o pessoal vai mais muito É nos lugares mais discretos Que não fica ninguém enchendo a cabeça E ficando com Diversidade Diversidade, Sena Diversidade Só que tem que ficar Nos cantinhos Sem dar bandeira Por que sem dar bandeira? Sena A coisa acaba Estragando Vamos hoje dançar sem camisa Bubu lounge Negativo Vamos Então vamos lá Bafafá Trololô E zum 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 Ai, você gosta, né Emílio? Também adoro Então, gente O César Trale E a Tiziane Pinheiro Não terminaram o namoro Como noticiaram por aí Eles estão muito bem Obrigado Tudo fofoca? Tudo fofoca Não faça de um babado forte Falso Não é bafafá Não é bafafá Agora, o bafafá de hoje Que vai bombar no Rio de Janeiro É o show do Naldo, né 15 anos de carreira Vai ter muito artista Muita animação Ele que teve 200 mil reais Agora assaltado na casa dele De joias De... Vai recuperar tudo o uso Vai recuperar tudo o uso, né Porque vai vender muito ingresso Eu acho que não vai estar com isso Porque até eu recebi convite Ai Pode me repassar que eu vou Eu vou pro Rio hoje Então tá aqui o convite pra você Eu sei que a Marina vai hoje pra esse show Ela vai com Jesus Luiz Eu recebi um convite gold Para, não viaja Ai, você é chique, Naldo É como eu não vou Convidado especial Naldo, parabéns 15 anos de carreira Eu vou repassar aqui para a Mântega Oba Obrigado pelo convite Falando em Jesus Luiz Tinho Chantilly Não tá fácil pra ninguém Jesus Luiz é capa da revista Folha do Bosque Ai, que horror Ai, o tema da matéria é Não crucifiquem Jesus Olha, ele vai suar Ver a morte, sinceramente Segura esse forninho, Marina Ai, peraí, Nici Socorro Ela vai hoje com ele pra lá Eu fiquei sabendo já Eu vou hoje com ele pra lá Não viaja Você vai que eu tô sabendo Não vou Uma notícia triste também, né É que hoje a Xuxa tá muito triste Com a mãe dela Que tá em uma situação muito Tá no hospital Com a situação muito grave Deixa eu falar um negócio Eu tenho uma informação Eu tenho uma fontes aqui Fontes da Jovem Pan Esse negócio do Jô Soares Que saiu aí Que ele tá doendo e tal Isso aí é conversa O Jô Soares tá no hospital Sim Com pneumonia Mas ele vai sair a qualquer momento Pode receber alta hoje Isso aí que saiu no jornal hoje Isso aí é tudo fofoca e intriga A gente que quer fazer bafafafai Exatamente Eu tenho fontes quentes aqui Fontes quentes da Jovem Pan Fontes quentes da Jovem Pan Que tem a informação Que o Jô Soares pode ter alta A qualquer momento Oba Isso aí é Isso aí é Mentira Ah, não sei o que é Sei lá É as vezes que eu tenho que fazer, Emílio Muito bem Vamos embora Ai, saudade Eu vou ficar, Emílio Amanhã Nós não estaremos aqui Porque amanhã é sábado Mas hoje a gente tá na TV Na Band Às 10h30 da noite Tem a reprise do programa Da semana passada No domingo Tem um programa ao vivo Especial Às 21h É isso, Senna? É isso E também já avisando que Talvez terça-feira Tem uma horária de 50 minutos Começando Dia 19 É, a gente volta só Uma da tarde Meio dia 50 Ah, sim Exatamente O pânico vai começar No horário político 10h pra uma E vai até as duas Certo? Que saco Certo Durante Durante 45 dias Nós vamos ter o horário político E então começa as A maravilha Ai, que saco As 10h pra uma E a gente vai até as duas É, a maravilha Certo? Vambora? Vambora, então Tchau, gente Bom fim de semana Valeu Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Existem Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Pânico no rádio O que é isso? Acabou mesmo Afinico no rádio Dei Tchau Obrigado.